Faça essa oração até o final, pois é assim que São Bento poderá intervir em sua vida, afastando todo o mal. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Em meio às adversidades e perigos que frequentemente nos rodeiam na jornada da vida, é natural buscarmos amparo espiritual e proteção divina. Em tempos de incerteza e desafios, todos nós procuramos uma fonte de conforto e segurança, para enfrentar as batalhas do dia a dia. Portanto, convido você a juntar-se a nós enquanto nos voltamos para o glorioso São Bento. Juntos, buscamos afastar feitiços, magias e tudo o que possa nos prejudicar de uma vez por todas. Confiamos plenamente no poder divino de São Bento e na misericórdia de Deus, que se manifestam por meio da força e proteção deste Santo Poderoso, conhecido por sua incrível devoção e poder. Acompanhe-nos de coração aberto e com muita fé. Compartilhe nos comentários a seguinte frase, glorioso São Bento, afasta todo o mal da minha vida. Antes de continuarmos, peço gentilmente que você deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser ajudar o canal a produzir mais orações abençoadas, é só conferir o link na descrição para mais detalhes. E claro, não se esqueça de compartilhar esta oração poderosa com as pessoas que você ama. Comecemos a oração. A incrível oração de São Bento, para afastar imediatamente todo o mal e perigo. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Ó bem-aventurado e amado São Bento, seu nome é conhecido em todos os cantos da terra. Toda devoção se espalha como fogo, pois do alto você vigia com compaixão a humanidade, abraçando nossas fragilidades e dores. Seu poder contra o mal que nos rodeia é inigualável, seu reinado é de justiça, e suas palavras alcançam os ouvidos de Deus, consolando a todos nós. Hoje rendo minhas preces a você, confiando aqueles que tramam mal contra a minha vida, aqueles que se aproximam com mais intenções. Suplico que diante de qualquer malevolência, faça prevalecer sua justiça, protegendo-me de qualquer dano. Com humildade, imploro por sua divina misericórdia, para que nenhum mal me atinja, seja fisicamente, psicologicamente ou espiritualmente. Conceda-me força e coragem para enfrentá-los, para que percebam que jamais poderão me subjugar. Rogo para que traga paz, alegria, fortuna, abundância e amor à minha família, e que eu seja agraciado com sabedoria, para sempre confiar em mim mesmo e, acima de tudo, cultivar humildade, caridade e bondade. Que a luz que me guia fortaleça meu corpo, mente, alma e espírito, cura minhas dores e males, livrando-me de pensamentos negativos e rancor em relação aos meus inimigos. Encha-me de fé, amor, esperança e prosperidade. Ó São Bento, nosso protetor, sempre colocaste nosso Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Intercede por nós para que também possamos encontrá-lo e viver no amor do Pai Eterno, na glória da cruz de seu Filho. Abade São Bento, neste momento elevo minhas preces por toda a criação, por cada membro de minha família, pelos amigos mais próximos e queridos, implorando para que sejam protegidos e abençoados. Que estejam protegidos em todos os lugares, desde as alturas até os abismos mais profundos, dos espaços amplos aos confins mais estreitos, do norte ao sul, do oriente ao ocidente, sob o inquestionável poder de Deus. Afaste qualquer ataque do inimigo e de almas corrompidas, que tentam prevalecer sobre mim. Que o amor de Deus cubra minha mente, meu coração, afastando toda a perturbação que tenta invadir meus pensamentos, meu coração, meu espírito e minha mente. Peço também proteção para a mente, coração e pensamentos dos meus filhos, pais, sobrinhos, familiares e todos aqueles que amo profundamente. Que nenhuma manifestação perturbadora interfira na bênção que Deus nos prometeu. Que qualquer ataque maléfico seja colocado em evidência e afastado, assim como São Bento afasta o mal das mãos do santo abate. E que sob sua bênção, toda artimanha venenosa seja dissipada, onde quer que eu vá. Que a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, triunfe sobre qualquer tentativa de perturbação, e afaste tais influências imediatamente. Que por meio de sua vida, pregação, paixão, martírio, morte gloriosa e ressurreição, a maldade seja dissipada, de onde quer que eu vá. Que a graça da mais bendita e santa sempre Virgem Maria, nos proteja e que o poder purificador e incandescente do Espírito Santo, o doador da vida, esmague qualquer tentativa de malevolência. Rogo para que você interceda por nossas necessidades espirituais e materiais, para que minha alma jamais pereça em pecado mortal, confiando em sua poderosa intercessão para que, um dia, no céu, eu possa cantar os eternos louvores junto a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que sua misericórdia e intercessão alcancem o Altíssimo, buscando o favor e a proteção divina para todos nós. Querido e abençoado São Bento, em profunda gratidão por esta poderosa oração que você me concedeu. Em momentos de adversidade, encontrei refúgio e proteção em suas palavras, sentindo a presença divina me amparar. Sua intermediação no mundo espiritual é uma dádiva, que enche meu coração de esperança e fortalece minha fé. Agradeço de todo o coração por sua intercessão, por afastar todo o mal e guiar-me em direção à luz divina. Que sua bondade e generosidade sejam sempre celebradas, ó glorioso São Bento, patrono da proteção e defensor dos que te buscam com devoção. Agradecemos por sua presença e pelo seu auxílio, constante em nossas vidas. Que sua presença constante afaste qualquer tipo de mal, que ouse se aproximar de mim. Agradeço por desfazer as tramas que tentaram me prender, por me conduzir à libertação e por trazer paz à minha vida. Peço a São Bento que continue a me proteger e abençoar em todos os momentos. Expressamos nossa sincera gratidão a São Bento, por zelar por nós e por dissipar todo tipo de magia, bruxaria, feitiçaria, inveja e mal-olhado de nossas vidas. Que sua proteção e bênção permaneçam conosco eternamente. Com profunda gratidão, encerramos esta oração, confiantes em seu amor e poder. Amém. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Compartilha para que possa ajudar cada vez mais pessoas. Se você gostou, peço que entre no nosso canal e assista mais vídeos como esse. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações, inspiradoras e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que São Bento estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis.